Oi Ana, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô ótima, como você tá passando aí essa quarentena? Tentando aprender muita coisa nova, tô morrendo de saudade de todos meus amigos e enfim, de abraçar todo mundo, mas eu tô aqui tranquila, só esperando que tudo melhore, na verdade Onde que você trabalha, né? Onde você... Então, eu geralmente, aqui é a minha sala, na verdade, componho bastante na sacada Vou mostrá-la aqui pra vocês Mas é aqui, eu geralmente sento nesse pallet E componho todas as minhas músicas aqui, eu amo muito ficar aqui fora É muito gostoso, ou eu componho aqui ou eu componho na sala e meu violão tá sempre me acompanhando Ele, no caso, tá aqui também Então eu sempre deixo ele por aqui, se ele não tá aqui, ele tá na sacada Enfim, eu levo alguma água, alguma coisa ali fora e fico o dia inteiro Foi aí que nasceu todas as músicas do seu primeiro álbum que você gravou em janeiro? Isso, foram exatamente todas as músicas, eu gravei aqui, eu compus ali Onde você mora, Ana? Em São Paulo? Eu moro em São Paulo, moro na Zona Sul de São Paulo Nasceu em São Paulo também? Não, nasci em São José dos Campos e com 19 pra 20 anos eu mudei pra São Paulo Porque pra mim era muito complicado não morar perto de aeroporto Eu tava ficando muito cansada, comecei a viajar bastante e aí eu mudei pra São Paulo E tem algum cantinho, assim, da sua casa que você não usava tanto e agora que você tem mais tempo em casa você tem usado mais? Cara, eu não vou mentir que sim e esse lugar é a cozinha Ah, tá cozinha, virou chefe da quarentena, né? Sim, eu tô, tipo, tentando fazer absolutamente tudo Eu tô tentando fazer absolutamente tudo, inventando coisa, enfim Porque eu, na real, não sou cozinheira, não sei cozinhar muito bem Eu arrisco o que eu já sei o que dá pra fazer, assim Só que agora na quarentena, cara, eu não vou ficar gastando tanto dinheiro também, né? Então eu fui lá, comprei um monte de coisa no mercado e fico me arriscando a fazer algumas coisas Tá, é certa! E eu tô vendo aí na sua parede que tem algumas certificações aí do YouTube, né? Cara, tem! Eu gosto muito delas Que essa foi a minha primeira de 100 mil inscritos Que foi a minha primeira plaquinha Aí essa aqui É muito linda Essa é de um milhão do YouTube E essa outra aqui é de 40 mil cópias do meu single Que é de Sabe Você falou aí do Rock in Rio E a gente entrevistou o Vitor Klee também nesse quadro E ele coleciona as plaquinhas de Porta de Camarim, sabe? Com o nome dele Cara, eu tenho isso também Você também coleciona isso? Cara, eu não sei se eu vou conseguir mostrar É porque assim, eu tenho o closet aqui Só que ele não tá tão organizado do quanto eu gostaria Então eu vou só mostrar essa parte aqui Tá bom Tem essa que foi do Rock in Rio Tem essa E aí tem essa de quando eu fui pra fora com o YouTube Ai, que da hora Por enquanto eu tenho poucas, né? Acredito eu que o Vitor Klee temia bem mais do que eu Só que... Ah, mas vai ter mais Vai ter mais logo mesmo Sim, aí eu pretendo, enfim Guardar absolutamente tudo Aquele quarto também eu guardo muita coisa Que fã me dá Cartas Guardo muita coisa Tudo que os fãs me dão eu deixo lá nesse quarto Até porque é bom que fica tudo organizadinho lá no closet E recentemente Um leitor do Popline e seu fã ganhou um violão seu, né? A gente fez lá no Popline um concurso Pra alguém levar o seu violão E levaram Eles tiveram que criar uma trilha Uma playlist Isso E foi muito maneiro, na verdade Porque o tanto de música boa Que eu acabei descobrindo Por conta dessas playlists Que eu fiquei Caraca Eu juro que eu acho que eu salvei Mais de Cem músicas Eu não sei Cara, foi uma troca incrível Assim, obviamente que a gente quer escolher todo mundo, né? Que fez as playlists Eu tava até escolhendo Eu ficava com o meu coração na mão, assim É isso Ana, muito obrigada Por poder deixar o Popline entrar na sua casa Na sua intimidade Adoramos Eu que agradeço Muito obrigada pelo convite Queria mandar um beijo pra todos os fãs Continua escutando Ana E... Enfim, muito obrigada novamente pelo convite E um beijo pra vocês E um beijo pra vocês